O que é o sonho que te faz falta? O que é o sonho que te faz falta? O que é o sonho que te faz falta? Amigo é aquele que diz, te amo, sem risco de ser mal interpretado. Amigo é quem te ama e ponto final. É verdade, é razão, é sonho ou sentimento. E amigo é pra sempre. Muito obrigado aos meus poucos amigos. Bom dia. O que é o sonho que te faz falta? O que é o sonho que te faz falta? O que é o sonho que eu quero dizer? O sonho que te faz falta? O sonho que te faz falta? O que é o sonho que te faz falta? 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 O sonho que te faz falta?